Quem cantou melhor, Galo ou Canário da Ilha? Canário da Ilha marcou a sua estreia com a casa cheia no estádio New Zealand Santos. E claro, a câmera mais showfaste que não perde nenhum flash registrou. O Atlético Mineiro venceu o IAP por 3x2 no estádio New Zealand Santos em São Luís pela primeira fase da Copa do Brasil. Agora no jogo de volta, o Galo se classificará em caso de empate, ou até mesmo se for derrotado por um gol de diferença, desde que não leve 4 gols. O novo 3x2, mais a favor do Canário da Ilha, levará a disputa para os pênaltis. A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira. A partida de volta será disputada na próxima quarta-feira.